tá eu tô tentando pegar o dinheiro é isso meu Deus ele fechou a lupa velho que foi fechou meu Deus como é burro velho a porra do do Fábio velho meu Deus do céu Fábio meu Deus cara você tá jogando que jogo cara você tá jogando você tá hoje velho eu acho mas cara a gente tá falando montando uma pica do Estratégia para pegar dinheiro e você pegou a porra da caixa peguei caralho meu amigo é para cair na pica da loja você tá furo quem cai fica é você é sua mãe eu sou vagabundo fique rapariga peraí gente não grita nosso monitor aqui você é aquela prostituta de beira de esquina filho da puta peraí a sua casa o filho de rapar ele é amigo amigo abu calma como que corna como que corna como que corna como que corna como que ela corna como que ela corna como que ela corna como que ela morreu caralho é o meu velho peça foi pesada porra Binho pesada cara pera aí Fábio eu tô eu tô numa crime de reabilitação você tem que ter um pouco de empatia empatia tem minha caceta com a tua mãe eu tô sobrefeito de remédio morre aí otário filho da meu cara cara eu vou largar peixe de velho você apertar e não fala meu nome ela meu nome fala meu nome fala meu nome tá lá baixinho gostoso fala gostoso gostoso ele é muito enviado Vamos.